Oi mãe, seja muito bem-vindo aqui no canal Se Vira Mãe e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre algumas coisas, alguns erros que as mães cometem com os bebês, com os recém-nascidos, coisas que você nunca deve fazer com o teu bebê Eu me chamo Cássia Mello, sou mãe de 5 e vamos para o vídeo Uma das primeiras coisas que nós vamos falar aqui é o chacoalhar o bebezinho Gente, nunca, jamais deixem ninguém ficar chacoalhando o bebê A gente não deve chacoalhar o bebê, independente se ele for um recém-nascido ou se ele tiver 3, 4, 6 meses Porque o bebezinho, os órgãos dele, os ossinhos dele é tudo muito frágil, é tudo muito novo Apesar de ele já ter nascido, tudo ainda está em processo de formação E pode sim trazer grandes males para a criança o chacoalhar o bebê A mãe tem aquela ilusão, o pai, os avós, que chacoalhar o bebê acalma a criança Eu não sei a que cargas d'água de onde é que me tiraram isso Porque não tem fundamento científico nenhum A única coisa que eu dei uma pesquisada é que o bebê normalmente dorme ao ser chacoalhado Ou ele se acalma, mas não é questão que ele se acalma Chacoalha um pouco, faz um leve movimento dentro do cérebro do bebê Que faz com que ele durma, talvez ele fique tonto Zonzo, a gente não sabe, e acaba dormindo Então nunca faça isso de chacoalhar o bebê O que a gente pode fazer é minar a criança, que é diferente, né? Então tu vai fazer aquele movimento assim, ó Caminha com o bebê no colo, né? O meu bebê atualmente é mais nozinho agora Tá fazendo 5 meses E eu não deixo ninguém chacoalhar ela Até porque vira, se torna uma mania Que daí o bebê só dorme chacoalhando Aí o bebê começa a crescer, começa a ganhar peso E gente, quem é que aguenta ficar chacoalhando um bebê pesado De 8, 10 quilos, né? Não é bem assim Uma coisa é um recém-nascido Outra coisa é depois que o bichinho ganha peso, né? Então, aí, esse então é a primeira dica Não chacoalhe, não crie esse hábito de chacoalhar a criança Que pode sim trazer benefícios pro bebê A dica número 2 desse vídeo é em relação Àquelas, algumas espinhazinhas que saem no rostinho do bebê Eu vou ver se eu acho uma foto, vou postar aqui embaixo Essas espinhazinhas que saem no neném É natural, é normal, né? Algumas vezes são brotuejas que saem do calor mesmo, né? O criança tá passando calor Do próprio beijo, né? Que a gente beija, beija as bochechas gostosas dos bebês E a gente não deve fazer isso, né? Porque a boca da gente contém diversas bactérias A pelezinha do bebê é muito sensível Então, aquilo causa, assim, uma irritação na pele da criança Causando essas bolinhas E tem, sim, as espinhas nos bebês Mas não devem ser apertadas, gente Não faça isso Porque a gente sabe que dói quando apertam a gente E a gente tá aqui pra zelar, proteger Eu sei que dá uma gana, né? Ver aquelas espinhazinhas Mas não aperte Porque não é você apertando que vai sair aquela aguinha que tá ali Aquela inflamaçãozinha que vai melhorar Pelo contrário Pode ter que criar um problemão A terceira dica desse vídeo É em relação a umas casquinhas Que eu também vou procurar a foto Vou deixar aqui As casquinhas que saem na cabecinha do bebê Aquilo parece uma caspa Uma ceborreia Mas não é O nome disso é crosta láctea E é completamente natural O bebê ter essa crosta láctea É normal Não precisa se preocupar com isso Também que a gente fica agoniado Vendo aquilo ali Quer tirar, né? Algumas mães passam um óleozinho Quer tirar com a unha devagarinho Ou quer passar um pentinho Um pente fino no banho Pra ver se sai Às vezes até sai um pouco Mas o que que pode causar? Tu pode causar uma lesão na pele da criança Pode causar uma inflamação naquilo ali E ele é novinho Sofrer com essa dor Essa ardência Pode ser que faça uma nova casquinha ali também Então evite Não faça isso Com o tempo Às vezes pode demorar até um ano Mas ele vai saindo aos poucos E isso não traz malefício nenhum pro bebê É completamente natural Né? Então não tire Não tire Às vezes o que a minha bebê tem também Que a gente pode fazer Tem os óleozinhos próprios pra recém-nascido Que tu pode passar bastante antes do banho no bebê E aí na hora que tu for dar banho Às vezes solta Ela vai soltando sozinha Não precisa esfregar Não precisa fazer fricção Nenhuma Passar esponja na cabecinha do neném Não faça isso Tá? Isso é completamente normal Normal A quarta dica de como cuidar do seu recém-nascido De coisas que você não deve fazer com o seu recém-nascido Com o seu bebê É a questão da moleirinha do bebê Na cabecinha do bebê A moleirinha do bebê também Vou deixar uma fotinho aqui do lado Ela é aqui na frente Ponta anela ou moleira E aqui atrás Aqui assim mais ou menos É a moleirinha do bebê É uma pequena abertura Que não tem ossinho ali ainda Então que é normal Completamente normal Inclusive às vezes a mãe vê pulsar Quando o bebê tá chorando muito Na hora do banho Ou alguma coisa assim Que o bebê começa a chorar Vê até pulsar E às vezes fica preocupada Acha que aquilo não é normal Que tá inchado ali Não é Se o bebê não tiver Parar de chorar E aquilo voltar pro lugar Não tem problema nenhum É completamente natural Quando o bebê chora Que acontecer essa pulsação ali O cuidado importante É que na hora do banho Tu não deixa Às vezes a gente tá sozinha Pra dar banho no bebê Deixar cair o vidro Do shampoo frasco Do shampoo na cabecinha do nenê Tem que ter muito cuidado Nunca apertar Pra ver Porque às vezes a gente vê O pediatra olhar Mas o pediatra sabe O que tá fazendo Então nunca tente você fazer Se você não tem conhecimento Não tente fazer Uma coisa que pode prejudicar O teu bebê Nunca aperte a moleira Da criança pra dentro Porque o osso tá aberto ali Porque o cérebro da criança Precisa expandir Precisa crescer Então é totalmente normal Natural Inclusive é natural Ser mais visível Mais a gente conseguir sentir A moleirinha do bebê Na frente Do que atrás Atrás é um pouquinho Mais difícil de sentir Tá mãe Outra dica super importante Como ter o bebê É a seguinte Eu devo dar água pro bebê Eu devo dar chá pro meu bebê Eu devo dar alguma coisa Pro meu bebê Bebê mesmo que seja Pra ele tomar Tipo no verão O leite materno Ele contém todos os nutrientes Que o bebê precisa Inclusive O leite materno Tem água O bebê não vai Passar sede Ele não vai Ficar desidratado Porque ele só tá tomando leite Não O nosso leite tem nutrientes Tem gordura Tem água Então tu pode ficar bem tranquila Que tu não precisa Seguir as dicas Da vovó lá Da vizinha pitaqueira De plantão Que diz que tem que dar Um chazinho Que tem que dar Uma aguinha Que tem que dar Uma coisinha Não tem necessidade Nenhuma De fazer isso Mãe Não fica preocupada Não entra nessas nóias Aí Porque é só pra te deixar Com a cabeça louca E não tem fundamento Né São coisas assim Que não tem cabimento Não tem porque a gente fazer Com o nosso filho Com o nosso bebê Mesma coisa Quando antigamente Né Nos anos passados Se colocava uma faixa umbilical No bebê Inclusive Eu dei uma olhada Né Na história do passado Colocavam até uma moeda Né Inclusive muitos bebês Morriam Né Por causa de uma inflamação Que causava no umbigo Por causa da moeda Por causa das faixinhas Então não faça isso Às vezes o umbiguinho do bebê Fica um pouquinho saltadinho Pra fora Mas com o passar do tempo Ele vai ficar bonito Ele vai ir pro lugar É natural É normal Pode ficar bem tranquila Mas quanto a isso também Essas foram algumas dicas Se você gostou Já deixa o seu gostei Aqui nesse vídeo Pra mim saber Comenta aqui embaixo Alguma dúvida Que tu tem Que tu ouviu falar Pra gente tirar a dúvida Se realmente é fato Ou não E esses são alguns cuidados Que você deve ter Como teu bebê Como teu ensino Nascido Pra correr tudo bem Tá bom? Fica com Deus Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau